Item de número 14, processo 48.500.004749.2010, dígito 00. Requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG, com vistas à postergação do prazo previsto no artigo 2º da Resolução Normativa nº 756, de 2016, que aprovou a revisão dos procedimentos de rede. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. Em 16 de dezembro de 2016, por meio da Resolução Normativa nº 756, foi aprovada a revisão 2016.12 dos módulos 2345678911121314151618192021222324. e do submódulo 10.1 a 10.17 dos procedimentos de rede e de outras providências. Por meio da carta à BRAG 024-2017, de 29 de maio de 2017, a BRAG solicitou estender o prazo para a entrega das informações ao NS, conforme determinado no artigo 2º da Resolução 756, em pelo menos 120 dias, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Bom, aqui é a questão basicamente de definição de prazo para cumprimento de uma determinação regulatória. A procuradoria entende que a matéria tem natureza discricionária, então que não cabe uma análise de legalidade aqui, mas apenas de discricionariedade dentro do poder normativo da agência. Sendo assim, a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Esse é um assunto que já foi discutido na melhoria da Resolução 756, onde se definiu que aquelas usinas que estavam operando descentralizadamente seriam agora operando descentralizadamente, e como consequência, precisaria fazer alguns investimentos no sentido de dotar as instalações com o sistema de controle e supervisão. Isso, de certa forma, tem um custo adicional para aquelas usinas que, quando entraram com a concessão, não tinham esse valor definido, consequentemente, tem um custo maior, e se definia um prazo para que essas informações fossem entregues, consequentemente, elas não conseguiram, estão pedindo mais 120 dias, igual, nós entendemos que é possível conceder mais esse prazo para que elas apresentem essas informações, quais são os custos associados para se adequar à nova regulamentação. Portanto, vamos direto ao dispositivo. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.4749.2010.00, voto por alterar o artigo 2º da Resolução 756, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Em até 300 dias, após a data da publicação desta resolução, os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão devem encaminhar o INS em relação das instalações sob sua responsabilidade e os requisitos associados que não atendem aos requisitos estabelecidos na revisão dos procedimentos de rede do que trata o artigo 1º. É o voto. Em discussão. E votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar o artigo 2º da Resolução 756, de 2016, que passará a ter a seguinte redação. Então, a redação do artigo 2º da Resolução 756 passa a ser em até 300 dias após a data de publicação desta resolução, os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão devem encaminhar ao INS em relação das instalações sob sua responsabilidade e os requisitos associados que não atendem aos requisitos estabelecidos nas revisões dos procedimentos de rede de que trata o artigo 1º. de que tipo 2º do artigo 1ºu.